Oi! Vai, vai! Vai, vai, vai! Gata! Forra! Não sei se você sabe ou não vai encher. Não. Eu vou me violar. Eu vou me violar. Eu vou me violar porque não vou. Vai, então, vai. Vai que eu tenho assim. Ah, eu tô no show, hein? Pelo menos, né, DJ? Acho que a barra ficou tudo certo. A barra ficou tudo certo. Ele tá me fantasiando, mano! Não! Vambora!